Canal do Chefe Tava com a galera só tomando a geladinha Oh calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão E a canção, o safado, bandido e vagabundo Só pipi no meio do mundo, só pipi no meio do mundo Tá se linda comendo que tu vai tomar Puxa o vestido, pra tu respeitar E a canção, o safado, bandido e vagabundo Só pipi no meio do mundo, só pipi no meio do mundo Tá se linda comendo que tu vai tomar Puxa o vestido, pra tu respeitar Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima O ideal não fora, não fora, não fora É o ideal não é o seu E era eu entrando em casa lá gritando Safada, onde é que tu tava o cenário? Eu te liguei, só deu o que o sal Puta que pariu, eu tô ferrado Ei, calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera soltando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão E a canção, o safado, bandido e vagabundo Só pipi no meio do mundo, só pipi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa o vestido, pra tu respeitar E a canção, o safado, bandido e vagabundo Só pipi no meio do mundo, só pipi no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Puxa o vestido, pra tu respeitar O ideal não para Alô MC Mare Atrapada ou Jardim Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau